Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, resenha de hoje, botinha nova, exatamente isso, bota nova na nossa coleção Um monte de gente me mandou foto dela antes de eu ver algum spoiler, de alguém me mandar antes As pessoas já estavam me mandando foto dela, não, já vi a bota nova, já vi a bota nova E ela é linda, é a Melissa Courtney Boot, Courtney Boot, Courtney Boot, um nome bem, né? Acho que até o nome da menina do Friends, né, da Mônica, acho que o nome dela é isso, Courtney É, Melissa Courtney Boot, ela custa 319,90, tá? Ela tem as cores azul, que foi essa minha escolhida, que é a mesma cor da bolsa Pure Bag que eu escolhi É o azul diferente da nossa coleção, eu não tenho nada nesse tom de azul, assim, em Melissa Então eu escolhi essa, que era a mais diferente E ela tem também as cores A beige Isso aqui é meio marronzinho, bem clarinho A verde, ó, um verde militar, bem notono, bem inverno, bem fechado E a pretinha, tá? Pretinha básica Todas elas são foscas, tá? Eu sempre vou falar que eu amo Melissa fosca, eu acho elas mais confortáveis e bonitas também Eu acho elas bem bonitas E... Só que assim, pra essa não faz muita diferença ela ser fosca ou não Porque pra conforto e tudo dentro, geralmente bota eu uso com meia, né? Ainda mais bota que não é transparente, que não dá pra ver aí mesmo que eu uso com meia, né? Pra ficar mais confortável, pra ficar mais fácil de calçar e tal Porque como é plástico Essa daqui, por exemplo, tem umas com a... O coturno, algumas outras tem uns furinhos aqui Que o pé respira, né? Essa daqui não tem nada, nenhum furinho Então assim, pra calçar, às vezes fica um vácuo Teu pé fica preso, que não entra Você tem que pegar algum ar pro pé continuar entrando Quando eu botar no pé e for calçar, vocês vão ver Então é um pouco ruim, assim, de calçar, tá? Mas ela dentro do pé, eu usei ela ontem Foi maravilhosa, maravilhosa, tá? É... Ela não tem numeração estendida Ela vai do 33T4 até o 3940, tá? A minha ficou certinha, vocês vão ver no meu pé A minha veio do site, então eu nem experimentei Não tinha visto nem na loja Não tinha calçado ela Então foi na sorte mesmo, mas geralmente dá, tá? Mas eu falo também que geralmente bota eu pego um número maior, né? Tem algumas botas minhas que são 35, as maiores e tal Se eu não tenho a quantidade de calçar, eu prefiro a 35 Mas essa eu fui na sorte Eu acho que se fosse a 35, ela seria mais fácil de calçar, né? Como eu falei, ela é um pouco apertada Essa parte aqui, o meu pé, o meu osso é bem alto, né? Então é um pouco difícil de calçar A 35 eu acho que seria bem mais fácil, entendeu? E como ela é bota, ela não ficaria grande, sabe? Ainda mais com meia e tudo Então eu acho que a 35 ficaria legal pra mim também, tá? Essa aqui ficou bem certinha no meu pé, vocês vão ver O salto dela custa, olha O salto dela mais 9 centímetros É um belo salto A gente deixa bem elegantezinha 9 centímetros de salto Deixa bem arrumadinha Todo mundo olhava pra mim no shopping Quando eu usei, tipo Meu Deus, essa menina vai aonde, né? Parece uma paquita, uma chucha, um negócio assim, né? Mas enfim, a gente tava vendo com a minha botinha azul Ela tem uma sola antiderrapante Tá? O que é assim que eu usei Tá? Pra não escorregar naquela sola lisinha Ela tem uma palmilha confortável Amei que eu usei Vou até botar pra vocês verem como for Olha só ela, ó Ela tem uma palmilha que sai fácil Nossa, é muito cheiro de melissa Ah, tem chulé? Não, não tem chulé Tem muito cheiro de melissa Dentro ela é bem, bem melflexa, ó Tá? Toda, toda de plástico Só a palmilha que é de paninho mesmo A palmilha normal Ai, o que é mais? Ela tem esse, meus traus de detalhes agora Ela tem esse corte diferente, né? Que eu achei que geralmente as botas da melissa são retas Né? Não tem nada assim diferente Muda os detalhes na frente, dos lados e tal Mas não tem a coisa assim mais diferente E ela é bem diferente, ó E ela tem aqui pra puxar, né? É mais fácil de puxar pra calçar Tem aqui um detalhe que parece um elástico Né? Mas não é um elástico É tudo melflexa Tem uma textura Diferente Tá? Ela é toda fosca Toda fosca Um detalhezinho aqui Na frente Detalhe aqui na frente O salto dela Os detalhes aqui Nove centímetros Ela tem um M aqui atrás, ó Um M de melissa Bem discreto, né? Ó É bem altinha E é linda Linda E de conforto, Nanda Ela está aprovada? Sim, tá aprovada Sim, eu não fui Eu fui no shopping, né? Como foi e tal Eu fui só a jantar Andei um pouquinho Então Eu gostei Gostei bastante O salto não me cansou Também O salto não me cansou Foi De boaça De boa pra andar também Ela, apesar do salto ser Nove centímetros Tem uma partezinha aqui, ó Deixa eu ver Quanto tem aqui na frente Que tira, né? Esse salto todo Ó Tira três centímetros de salto Então fica mais ou menos Seis centímetros Pra você cansar, né? Fica nove centímetros Mais alta Mas Cansa menos, né? Esses Seis centímetros É isso, ó Deixa eu botar meia Pra calçar Vou calçar um com meia E um sem meia Pra vocês verem A diferença do calce Vamos lá pra baixo Pegar o flash lá de baixo A diferença Tem aquela luz Peguei nada pra apoiar Peraí Um pouquinho perto de mais Calma Mas é isso Pronto Agora vai Ó A de meia Tá? É com meia Foi Tá vendo? Facinho, facinho Agora sem meia Ela meio que fica Presa Fica um vácuo No pé Foi meu amor Olha quem tá aqui Vem Pronto Ó Entrou Tá? Não é a coisa mais difícil do mundo Mas Com meia eu acho melhor Bem melhor De lado Acho que não tá boa Na imagem Assim Costas Ela é muito plaquita, gente Muito A namorada falou Fernando, você vai aonde? Com esse sapato Todo mundo no shopping Olhando Mas era maravilhoso Eu achei Ainda as outras coisas São mais discretas, né? A preta A verde Até a verdinha Que é o verde militar É uma coisa mais Mais séria Mas a Essa azul É bem chamativa, né? Apesar de não ser Um azul bem discreto, né? De muita Gente, a diferença Muita diferença, né? Valeu cada centavo Desses 100 reais De ação Que eu gostei Até pra tirar Com meia É mais fácil Enfim Beleza cor Preboots Tá? Aprovadíssima Linda, maravilhosa E confortável A quem Tava na dúvida Vai na fé Que ela é perfeita Tá bom? Espero que tenham gostado Do vídeo Um beijo Até a próxima E tchau, tchau Tchau Tchau